Fala galera, bem vindos ao canal, hoje estou aqui com The Last of Us Part 2, vou fazer aqui um modo agressivo, não vou colocar história, não vou colocar as cutscenes, vai ser só as partes que tiver mesmo mais agressão, caso vocês queiram e achem que vem bem no canal uma história do jogo completo, eu faço uma slides porque eu jogo muito grande, eu faço uma live, quem quiser assistir, assiste na live, porque senão os vídeos ia ficar mais de uma hora, então não dava para fazer os cortes, eu ia fazer corte de história, eu ia fazer corte de gameplay, então vou fazer só um gameplay que é agressivo e vamos lá. Não, porque é modo agressivo é para atacar a porrada, ah peraí, peraí, tô confundindo aqui com o outro jogo, pega, vamos, 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 lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, pega, 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 ah merda, valeu, vai não, vai não, vai não, vai não, munição, carrega um ferro, pronto, vamos, 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 vamos , vamos, 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 e ei garoto, to aqui to aqui ué , empurra pra cima do carrinho, eles estão entrando , eu vou levar a gondola até a janela não deixe os infectados o chefe a dama dessa e também cadê 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 é só matar também seu viado é você está do meio também Bora Tom, bora Tom Vamos lá, bora Tom confused Não dá para fazer os dois, porque só agora eu polei umas quatro cenas. Aí se eu for fazer os dois, vai ser muito... O vídeo vai ficar muito grande, porque o YouTube não fica tão legal. Mas se quiser ir na história, a gente escolhe um dia para fazer umas lives no final de semana. Marca o horário certo e faz umas lives aí na história de The Last of Us. Aqui era para ter chegado logo a tirana, aí fica... Se logo um tiro, logo de cara, logo. Vou pular de novo. Não chama atenção o que? Errei o tiro. Errei de novo. Pera aí, rapariga. Ficou sem a cabeça. Aqui vai ser assim. Ah, não tem um bombido não, né? Então faz assim. Já era, meu filho. Hora a hora, temos um Sherlock Holmes. Deixa eu correr, mulher. Olha aí, ó. Infectados. É isso que eu gosto. Deixa eu ver só o que é que tem aqui. Nada. O que tiver no meu caminho ainda olha, mas o que não tiver é... nem... nem aí. Bora lá. De novo, hein? Esquema. Botar doze. Vem, eu vendo. Peguei! Tem mais? Tem mais? Tchau. Não sou doido, tem um cofre aqui em algum lugar. Ferramenta... Uma lista de tarefas. Uma lista de tarefas. Se você não achar a carta que tem o código, é diferente. É oito milha. Aqui é oito milha. Tá vendo? Tá vendo, vai? Aqui é um tic mais, mais tranquilo. Tic, tic. Quando faz um número, você faz... Tac. Tá vendo? Zero sete. De novo. Tranquilo. Mesmo, mesmo barulho. Quando chega no sete, é diferente. Vinte e dois. Ah, é mesmo? Peraí, peraí, peraí. Esqueci que eu tô no jogo... No modo mais. Eu posso... Eu tenho uma metralhadora. Eu posso dar uma metralhadora. Porra! Vamos lá. Eu vou... Eu vou, eu vou. Eu vou, eu sei. Eu vou agora a internet. Eu vou... Cadê o resto? Cuidado! Eita! Acabou? Espera aí... Tem até uma faga... Vem, 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 vem! Os dois, os dois! Opa! Tem alguém aqui vindo aqui! Pega! Acabou-se! Agora foi. Bora procurar um prédio aberto. Puta merda! Eu sempre esqueço essa parte que explode aqui, ó. Vou pro lado do... Não, não, ainda não. É porque tem uma... Desgraçado, matou o meu cavalo. Vou lhe pegar, você vai ver por aí. Vou pular sendo novo, que demora muito... Vou pular sendo novo, que demora muito... Vou pular sendo novo, que demora muito... Vocês não deveriam ter vindo pra cá. Lina! Vai, vai, vai! Pega o vidro de... vindo aqui pra cá. Vindo, vindo. Vindo, vamos. Vindo, vindo. Vindo! Quem Bartosco? Vindo, não vem. Você está bem? Mais ou menos. Isso. Academia metralhadora. Ah, terça! Espera aí. Tão bonitinho sem a cabeça. Peraí, peraí, peraí. Vai já. Vamos ver aqui! Vamos ver! Jamey! Não deixe ela escapar! Acabou! Vem cá! 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 Você está bem? Você reconhece-me? Já que ninguém explodiu minha bomba que eu deixei ali, então vamos pegar de volta. Quero todo mundo aqui embaixo, já! Não tem mais. Que porquê? Onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitor. Vou cobrir aquilo. Beleza. Já era. Me viu, me viu. Ah, desça aí, desça aí na minha bomba, desça. Aí. Já matou, mulher. Pera aí, ó. Pera aí. Cadê esse outro? Tá ali, tá ali. E daí, você me encontrou? Não, não. O que você disse? Carrega, carrega. Carrega, caba. Vai Pera aí. Ah, a patrulha da Adrien. Perdeu os pés da mulher. Perdeu os pés. Ah, merda! Por que tem? Vem aqui! Por que quem está atirando cara? Ah, daqui eu sei, né? Pera. Ah, vem eles ali. É o seguinte, quem entrar aqui morre. Eu já vou atrair eles pra cá, peraí. Será que ela acerta? Eu sou ruim de mim, eu sou uma porra. Ai, não achei isso. Vem ali! Chega, entra aqui. Isso aí, VV. Já, já comeu! Ah, bicho, tu sabe que tem uma bomba aí, é? Ah, tem alguém por aqui. Pega o seu ataro. Cadê esse maluco? Aqui, 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 aqui. Mais alguém? Acho que não. Ali aí, cadê o resto? Errei! É que foda! Peguei ela! Não deixem ela fugir! Não deixe. Peguei ela! Morreu? Morreu. Morreu. O que é isso? 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 O que é isso?